Bem, sou Leonardo Seres e este é o canal Amizade Literária. O vídeo de hoje falará sobre o livro e o filme, da autoria de William Shakespeare, um mercador de Veneza. Esse livro, a sinopse, é sobre um jovem chamado Barsanio, que pede um empréstimo de 3 mil ducados a um rico mercador e seu amigo chamado Antônio. Porém, como o dinheiro de Antônio está aplicado a navios no exterior, Antônio pede um empréstimo a um judeu achiota chamado Siloc, de 3 mil ducados. Porém, o judeu aceita este empréstimo sobre uma condição. Então, caso não pague o empréstimo da data combinada, cobrará um pedaço de uma libra de sua própria carne. Bom, o que eu achei do filme, do livro, foi bem interessante. A história, que fala também sobre lei, piedade, justiça e vingança. E o filme, o que eu achei que retratou realmente o que dava escrito aqui no livro. Foi fiel. Foi bem fiel. Agora, eu vou falar com você que está me assistindo sobre o autor do filme. Ouça. Sobre o autor do livro, perdão. William Shakespeare nasceu em 1564, na cidade de Stratford, na Inglaterra. Filho de um comerciante de lã, aos 18 anos, casou-se com Annie Hathaway, uma mulher 8 anos mais velha, com quem teve 3 filhos, Suzana, Raminet e Judith. Ao longo de mais de 20 anos, em que exerceu atividades ligadas ao teatro, Shakespeare adquiriu fama, honrarias e também riqueza. Escritor de notável talento verbal, ele foi também um abe-home dos negócios. Aos 35 anos de idade, já era um dos proprietários do famoso Teatro Globo, em que várias de suas peças foram ensinadas. No fim da vida, tendo adquirido uma grande propriedade em sua cidade natal, Shakespeare retornou a Stratford, onde morreu em 1616, no mesmo dia em que completava 52 anos. Grande poeta e tramaturgo da língua inglesa, Shakespeare é considerado um dos maiores escritores do mundo. As rezenas de peças teatrales que escreveu apresentam grande variedade de temas e situações, envolvendo comédias como Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, Muito Barulho por Nada e A Megera Domada. Peças históricas como Ricardo III e Henrique V, e tragédias como Romeu e Julieta, Hamlet, Othello, Rei Lear e Macbeth. Lembrando que o filme é do ano de 2004, e também para comprar o livro, ambos os links estarão aqui na descrição. O livro você poderá comprar pela Livraria Cultura e o filme pelo Mercado Livre. Bem, se você gostou desse vídeo, deixe aquele like esperto, comente aquilo que você achou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se já não for inscrito, aqui vão ficar dois vídeos para você continuar curtindo o conteúdo desse canal. Então, tchau e até a próxima semana.